Agora sim, eu penso que fezes foram tacadas no ventilador, meus amigos, acabou de vir uma bomba aí que vai arrebentar com o mercado das criptas Eu falei assim, mano, não tinha como acontecer um negócio desse e aconteceu, isso mesmo, Coinbase, USDC, a coisa tá pior do que a Tether, será mesmo? Vamos entender, tá? Aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro Se você gosta desse tipo de assunto, falar sobre mercado financeiro, criptomoedas, se inscreva já no canal, ative o sino das notificações e deixa um like aí se gostou do vídeo também Então vamos lá, pessoal, a Coinbase, ela fabrica uma stablecoin, USDC, né? E olha só o que aconteceu com a concorrente dela, a Tether, tá? A Tether é uma empresa que fabrica também uma stablecoin, uma USDC E no site da Tether, tinha uma afirmativa lá que a quantidade que existe de Tether no mundo é a mesma quantidade que existe em relação a dólar norte-americano guardado Então se tem um Tether dentro da Binance, teria que ter um Tether dentro de alguma conta bancária em algum canto A ideia é essa Porém, depois de alguns questionamentos e de levantarem a bola de que não tem auditoria nenhuma sobre essa porcaria Veio procuradoria de Nova York, governante americano e tudo E no fim das contas, o que aconteceu? A Tether tava mentindo Eles não tinham esse dinheiro, daí eles foram lá mudar a frase, né? Não, pode ser em dívida com outras empresas Mas olha como que foi, mano, isso daí é praticamente um golpe Foi um golpe, né? Dá pra falar que é golpe porque houve processo judicial, houve multa e tudo mais Mas a ideia é o seguinte, ó Ela pode ter esse dinheiro, na verdade, guardado em dívidas, né? De dinheiro que ela emprestou pra outras empresas Só que daí é como se fosse assim Meu nome é Marcos, eu tenho a empresa A e a empresa B E eu fiz a empresa A emprestar dinheiro pra empresa B Então, pera aí, a empresa é minha Como assim? Eu tô pedindo empréstimo pra mim mesmo? E é o que aconteceu em relação a Tether Aí deu todo esse escândalo E assim, diretoria Um monte de gente rodou nessa história Ela se lascou bonito Houve multa Houve termo de compromisso Dizendo que não vai mais fazer caquinha E ainda tem um monte de coisa Que não foi revelado sobre a Tether Que eles ainda tem alguns prazos pra cumprir e revelar aquilo Eles tavam aí pra divulgar auditorias Não divulgaram Divulgaram apenas um resumo de um relatório de auditoria E agora A Coinbase Fez exatamente Putz grila, cara É difícil falar isso A Coinbase Que é considerada Uma maior exchange respeitada aí E tal Fez exatamente a mesma coisa Cara, mano Isso daqui É de... Nossa É de cair o ano Das nádegas Né? É terrível Ó, vou compartilhar aqui com vocês O que que rolou, né? A matéria do Cointelegraph Né? Um gringo louco aqui Que escreveu e tal E eles traduziram Ó, a Coinbase remove frase Apoiada em dólares nos Estados Unidos Para o SDC stablecoin O site da Coinbase agora afirma que o SDCoin É garantida por ativos totalmente reservados Ao contrário da reivindicação anterior De que era garantido por dólares americanos em uma conta bancária E tem até o print aqui do bagulho de antes e depois, ó Antes tinha a grana Agora pode ser o que? Ha, ha, malandro Mas que sujeira, Coinbase Agora Ah, então tem esse dinheiro na conta? Pode ser que sim Mano, daí lascou, véi Lascou Stablecoin não vale nada Stablecoin não vale nada A gente tá olhando pra esse mercado Falando assim, nossa Stablecoin é uma alternativa A moeda fiduciária Pra trabalhar Nas exchanges de criptomoedas Mano, lascou O esquema vai ser voltar o que? Trabalhar com moeda fiduciária dentro de corretora Vai ser o jeito, cara Porque se Tether não dá O SDC não dá Sobrou o que? Sobrou a BUSD Sobrou a BUSD da Binance Que tá o governo o tempo todo batendo Chutando E a Binance Tá nessa, cara A Binance Ela Tem transparência Em alguns aspectos Mas a questão é a seguinte O Sizi Foi questionado Ah, e aí? E aí, Sizi? Onde que é a sede da Binance? Por quê? Porque se ele chega e fala assim Ah, sede da Binance Aí no Paquistão Sei lá Daí o negado chega lá E fala assim Ah, governo paquistanês Então quer dizer que você tá permitindo A Binance ia começar uma pressão muito louca, né? Ah, Binance fica no Emirados Árabes Unidos Binance fica no Brasil Binance Então assim Ele falou Mano, a gente não tem uma sede especificamente A gente tem pessoas que trabalham ao redor do mundo todo Cada um da sua casa Com seu notebook E não faz sentido falar Ah, sede fica e tal A gente tem vários escritórios, cara Mas sede a gente não tem A sede é, sei lá A casa do Sizi, velho Então assim O governo já tá pistola com a Binance Não tô falando Ah, BUSD é a melhor opção Mas desde o começo Cara, quando eu faço os vídeos A respeito do robô de operações que eu trabalho Que inclusive vai tá aqui no card desse vídeo Eu falo assim Marcos, por que você não trabalha com SDT? Tem mais volume Tem mais opções pra você entrar Isso aí e tal Eu falo assim Cara, que eu não confio Não confio Ah, então você confia na BUSD É que em relação ao SDT Eu desconfio muito Em relação a BUSD Eu não desconfio tanto O SDC foi só porque Realmente não tava inteirado A respeito da história Se valia a pena ou não Trabalhar com a moeda Mas como o BUSD Tava me atendendo Atende as minhas necessidades Monetárias de trabalho Trade no robô Dia a dia, enfim Então, necessariamente Eu não busquei outra alternativa A BUSD me atendeu Só que agora O que sobrou, cara O que sobrou é BUSD Só que aí O cara, ele trabalha Em que corretora Com BUSD? Tem algumas que já estão aceitando Mas o negócio é a Binance É a Binance que tem volume Pra trabalhar com BUSD As outras não tem, velho Não tem ainda Então assim, cara Esse mundo das criptomoedas Tá cada vez mais louco, velho Porque a base, né O que sustenta a transição De moeda fiduciária Para criptomoedas Nas corretoras Efetivamente São as stablecoins Elas que são A grande ponte Porque, pô Você tem dinheiro em real Você passa Esses reais Pra USDT Lá dentro da base Pra então trabalhar, cara Ou BUSD Ou SDC E agora que as stablecoins Estão ruindo Como que a gente faz, né A alternativa seria Não usar stablecoin E colocar negociação Diretamente em moeda fiat Que não é uma coisa Tão simples assim De se fazer Mas também não é impossível Mas que Isso daí Foi um chute nas bolas Com certeza que foi, cara Putz grila Ninguém imaginava A Coinbase Fazer um negócio desse E claro Isso daí não é Então é comprovado Que ela fez uma ação ilícita Um crime Não é, velho Não é Mas é aquela coisa Você roubou? Você matou? Você fez alguma coisa errada? Ah, então Eu vou me reservar Essa resposta Putz grila Se o cara não fez nada errado Vai lá e fala Não fiz nada errado Ah, vou me reservar Essa resposta Putz Aí lascou, velho Mesma coisa Você tem esse dinheiro Ou não tem, Coinbase? Esse dinheiro está Em contas bancárias É um negócio Agora De um lado De um dia pro outro Esse dinheiro Está aí Em ativos Totalmente Reservados Lascou, velho Lascou Então é isso, pessoal Ah, Marcos E eu devo continuar usando o SDC? Cara, eu vou dizer o seguinte Se a bomba Realmente estourar Se o negócio Estourar Se os stablecoins ruírem Não vai adiantar você Usar o stablecoin A Stablecoin B Ou stablecoin Você não vai fazer Tanta diferença assim O negócio está em cripto Que o bagulho vai estar descentralizado Ah, mas oscila muito Mas fazer o que? Você vai trabalhar com a moeda Que foi feita para ficar estável Mas que ao mesmo tempo Carece de critérios Para determinar A sua idoneidade Que os seus respectivos responsáveis Não querem oferecer E por que o cara não quer ser transparente? Por que será? Por que uma pessoa corrupta Não é transparente? Porque ela é corrupta Agora em relação ao Coinbase Por que ela não está sendo transparente Em relação ao valor que ela tem em conta bancária? Porque provavelmente não está tudo em conta bancária Meus amigos Puro e simplesmente isso Eles podem ter algum dinheiro De alguma outra maneira Que talvez não venha a agradar plenamente Os usuários de USDC O que você acha disso? O que você vai fazer a partir de agora? Coloca aí nos comentários E se você ainda não é inscrito Inscreva-se Ativa o sino das notificações Deixe um like também E até mais